E venho agora de Teresina, é que há um sentimento crescente mesmo de cansaço, de enfado em relação a tudo isso que está aí, as promessas sempre reeditadas e jamais cumpridas, o desapreço para com os municípios brasileiros, a ausência de políticas efetivas para melhorar a qualidade da saúde pública, a omissão criminosa do governo federal na questão da segurança, enfim, há um conjunto hoje de obras inacabadas, abandonadas, eu digo sempre que o Brasil é um cemitério de obras abandonadas por toda parte, e obras que seriam essenciais para minorar as dificuldades, os dramas que passam, por exemplo, a população da Paraíba, mas não é só da Paraíba, como a transposição do São Francisco, que era para ter sido entregue em 2010, hoje já gastou-se o dobro do que se previa inicialmente, a obra está na metade ainda. Eu acho que essa incapacidade do governo de planejar e de realizar custa muito caro ao cidadão brasileiro.